Hoje ela vai causar, vai mudar o corpo toda até o dia clarear As mulheres são baladas, vinte e quatro horas por dia Não vai ser recada, você ir para a pica, mas sua puta, sua badia Não vai ser recada, você ir para a pica, mas sua puta, sua badia Essa piranha é do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, vinte e quatro horas por dia Não vai ser recada, você ir para a pica, mas sua puta, sua badia Não vai ser recada, você ir para a pica, mas sua puta, caralho Não vai ser recada, você ir para a pica, mas sua puta, caralho Pois amigo aqui do baile, vai mandar pra elas, da sua de piroca A porra da jota dela, vai, 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 fudeta ela, vai, fudeta ela Da sua de piroca, da porra da jota dela Vai sentando de perna aberta, eu quero ver sua calzinha Vai sentando de perna aberta, junto com as amiguinhas Olha o tamanho dessa bunda, que bunda gigante Essa aí foi feita pra sarrar em traficante Essa aí foi feita pra sarrar em traficante Ela trava a buceta na ponta da pica É DJ Bruninho Silva, esquecendo a vinheta, hein É DJ Menor do ML Do 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 Obrigado.